Shet Tá difícil acreditar, man Menas agada Rest in peace Me custa acreditar, alguém pode me acordar Eu devo estar a sonhar Difícil acreditar no teu amor Porque toda vez que eu fecho os olhos Eu ouço a tua voz Eu sinto que ainda estás entre nós Não importa se de forma física ou em forma de som Deus, porque não me mata, custou me superar Venga agora mano a zagaia Eu já não sei como eu posso expressar Adorei tanta no meu peito que me deixa sem ar Pois tu fizeste o povo sonhar E quando ficou difícil nos fizeste acreditar Quando o governo pôs o povo a temer Tu nos fizeste afirmar que o povo tá no poder Como é que tu foste embora nós mal sabemos se conseguimos concluir a tua obra Damn Eu me recuso a aceitar, neste momento não imagino quanta gente está a chorar E de repente me veio a grande frase É necessário perder pra valorizar Não, não posso aceitar te perder Pois eu sou um cão de raça e tenho o povo no poder Ninguém terá forças pra seguir Pois tu foste a pareira pra poder resistir Até agora eu não posso mentir Tá difícil pra mim deixar a ficha cair O teu trabalho foi intenso Foram poucas as vezes que eu pude mostrar o meu apreço A tua obra não tem preço mas também não combinamos pagar Com tanta dor no meu peito Ah, é que não dá pra aceitar Mas se a morte é um descanso, prata descansa em paz Deus, deixa ele voltar Até podemos fazer uma droga se for pra negociar Desculpa se não te falei antes É que a vida tá difícil, tá bem como tu sabes Mas no anônimo eu sempre curti as tuas vibes As verdades, aquela música me faz chorar Tu foste a estrela que veio pra iluminar-te E um hora remos com grandeza até a chama apagar Meus lágrimas Ah, quem vai julgar Quem vai julgar Nesse mundo desmoronar Não vai ser nada perto do que eu estou a sentir Aqui Minhas lágrimas Minhas lágrimas Quem vai julgar Quem vai julgar Nesse mundo desmoronar Não vai ser nada perto do que eu estou a sentir Aqui Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Transcrição e Legendas Pedro Negri